Eu tenho para mim que essas falas que nós vamos ver agora, elas poderão ser consideradas as piores já exibidas aqui neste canal. E como eu já demonstrei em outras oportunidades, elas vêm embutidas, elas vêm encapsuladas, digamos assim, num discurso supostamente técnico, supostamente científico, portanto, supostamente neutro. Mas é mais um caso que prova o quanto há de ideologia nos discursos presentes no movimento espírita brasileiro. Eu faço questão de trazer essas falas para mostrar que essa neutralidade, ela é falsa. E essas falas que eu vou trazer agora, sem dúvida alguma, elas entram para a história desse canal como sendo algumas das falas mais abjetas que eu já pude presenciar. Sem dúvida alguma, essas são as falas mais nojentas que eu já pude assistir alguém fazer, se valendo, do espaço espírita. Não à toa, estou vestindo a camisa da Associação Palestina de Futebol. Portanto, se você que assiste esse vídeo tem alguma espécie de simpatia pelo sionismo, saia daqui. Você não é bem-vindo nesse canal. Se você é a favor do sionismo, faça um favor para si mesmo. Não assiste esse vídeo, não comente, saia daqui porque você não é bem-vindo. Vejamos o que será dito. Eu já tinha visto essa fala por alto quando ela aconteceu, há oito dias. Me atormentou bastante, me desequilibrou bastante. E só agora é que eu tenho condições de retomar essa fala. Portanto, vamos vê-la aqui por completo. Vejamos o que vai ser dito. Deixa eu colocar aqui no ponto. É isso. Olha só. Vou configurar como importante, mas vamos lá. Pergunta 749 do Livro dos Espíritos. Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Não. Quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa. Sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade que proceda. 748. Em caso de legítima defesa, excusa Deus o assassínio? Só a necessidade pode excusar. Mas se o agredido puder preservar a vida sem atentrar quanto o seu agressor, deverá fazê-lo. Então, o que é importante nós observarmos? Existe o direito de defesa de toda nação. De todas, de todas, de todas, de toda nação. Agora, sem que haja os excessos. É muito importante a gente observar que nós não somos a favor da guerra. Nós, sem sombra de dúvidas, somos a favor da paz. Queremos a paz em Ucrânia. Queremos a paz em Israel. Queremos a paz em todos os locais. Mas, hoje, na condição que a gente vive, eu vou dizer que é quase impossível não haver guerra. Sabe por quê? Porque a evolução não dá saltos. A evolução não dá saltos. Então, a grande proposta é nós pacificarmos o nosso espírito. Então, a defesa tem que ocorrer. Porque, se haverá morte de inocentes, melhor que seja refletida essa ação. Porque, mesmo a morte daquele que ataca, se puder ser evitada, dizem os espíritos que assim deverá ocorrer. Professor, se o senhor quiser colocar. Eu vou tentar comentar pouco. Até porque eu fico bastante abalado, de verdade. Mas, nesse momento, já se sabe e se vê a quantidade de crimes de guerra que estão sendo praticados por Israel. A violação do que é estabelecido pelo direito internacional. Isso está claro e evidente. Vamos lá, vamos adiante. Alguma questão aí? Álvaro, eu acho que você já praticamente disse tudo. E eu acho o seguinte. Quando a gente olha as coisas do ponto de vista de o antes, o durante e o depois, levando em condições a questão de vidas anteriores, e o projeto de Deus é muito perfeito, não morre nenhum inocente numa situação dessa. Todos tinham compromissos do passado. Todos tinham compromissos do passado. A gente vê que a distorção ideológica, claro, porque é preciso adequar a doutrina espírita a fim de que o interesse ideológico coincida. Então, o que está sendo dito agora? Os inocentes que morrem na guerra não são inocentes. Como se pudesse minimizar o que está acontecendo. E tudo o que vai ser dito daí em diante é nesse sentido. Então, os inocentes não são inocentes. Não são vítimas. Essa é uma distorção doutrinária que está sendo feita para atender a uma visão ideológica. Vamos deixar que ele prossiga. Foram violentos ou promoveram coisas similantes. Não há fatalidade na reencarnação. A gente sabe disso. Como a gente sabe também que João Batista não devia ter morrido. Essa ideia é equivocada por quê? Porque liga de uma forma definitiva o sofrimento experimentado hoje com o passado. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, quando Israel lança um míssel em meio a mulheres e crianças segundo esse raciocínio torto, abjeto, imundo não são inocentes. Porque a reencarnação explica. É de doer. Muita gente fala assim Ah, Rafael, não sei como é que você aguenta ouvir tanta coisa assim. Não sei como é que você tem saúde mental para essas coisas. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Não tem saúde mental que aguente um absurdo como esse. E é um homem experiente. É um homem vivido. Com cabelos brancos. Se não fosse pela tinta. Que deveria ter noção do que está falando. Voltemos. Mas muitas vezes o livre-arbítrio a opção leva você. Se você tem um débito naquele campo você agrava com o seu livre-arbítrio. Ninguém nasce para ser assassinado. Mas se você acaba sendo assassinado você não foi injustamente. Teve uma razão de ser. Então, é assim que eu vejo dentro dessa colocação que o Álvaro fez perfeito. Perfeito é perfeito. Eu acho, eu só acrescento que a gente tem que olhar o antes, o durante e o depois. A gente sabe como ele já falou alguma vez que Joana D'Arc lutou na guerra, mas não foi violenta, não massacrou ninguém, não matou ninguém. Ela foi defender a França. Tem mais alguma pergunta nesse sentido, Denise? Tem também da Joana Pires. A gente estuda, estuda e estuda, mas continua vivendo em um mundo em que um povo que sofreu com o Holocausto continua alimentando uma guerra que até agora já matou 40 mil pessoas para ganhar território. Fico pensando o que Moisés estaria pensando disso tudo? Eu acho que entenderam a pergunta, né? Agora, se vocês acham que a coisa estava complicada, a coisa se complica e é aqui. Mas, no final, o senhor Severino Celestino fala algo que nos permite uma reflexão mais aprofundada em relação à barbaridade que ele vai dizer. Vejamos. Eu acho que Moisés deve estar pensando a mesma coisa que ele pensa quando vê 50 milhões de abortos ocorrendo, 50 milhões de homicídios de crianças no ventre de suas mães todos os anos ocorrendo. estão, gente, a Segunda Guerra Mundial matou 50 milhões de pessoas de 1939 até 1945. Nós estamos matando todos os anos 50 milhões de pessoas. Nós estamos matando em cinco anos cinco vezes mais do que matou a Segunda Guerra Mundial. sem dar a possibilidade dessas crianças no ventre de suas mães ao menos darem um grito a ser ouvido pela humanidade. Nós estamos matando mais de 100 mil pessoas todos os anos com a violência no Brasil. E nós nos consideramos nos dizemos a pátria do Evangelho. São duas vezes mais do que Israel do que morreu na guerra de Israel agora. Duas vezes e meia, perdão, duas vezes e meia mais sendo morto por homicídio. Se nós levarmos em conta a quantidade de mortes no trânsito no Brasil, a gente tem o trânsito mais violento do mundo, nós também talvez poderíamos refletir e compreender que, infelizmente, a indiferença e a guerra se encontra dentro dos nossos lares. Emmanuel, quando comenta sobre isso, nos diz que todas as vezes que nós vibramos em favor de um dos lados com ódio, está lá no livro Os Mensageiros. Nós somos tão culpados quanto aqueles que seguram armas em suas mãos por alimentarmos uma rede de vibração de ódio. Emmanuel nos diz que nos nossos lares nós vivemos em trincheiras de guerra muitas vezes com aqueles que deveríamos amar. Então, por todas as mortes, as mortes, os homicídios, aqueles que morrem com as drogas, com o excesso das drogas, com aqueles que se perdem nos vícios e entram para o suicídio, com os abortos, sem sombra de dúvidas. Pode ter certeza que a Moisés está chorando por cada vítima, não de um lado, mas dos dois lados. isso porque você não computou nem os suicídios, não é? Não colocamos o suicídio para nos assustar. E o Código? Se o senhor quiser responder, também pode responder. Não, eu posso. Então, assim, os crimes de Israel, não, porque a humanidade, né, é isso mesmo. vocês viram aí que tudo que foi colocado foi no sentido de minimizar. Porque morrem tantos assim, tantos assados, então, e aí? O que é que tem a ver uma coisa com a outra, cara? O que é que tem a ver? Tu é incapaz de dizer que o que está sendo feito lá é crime que não deveria acontecer? Tu é incapaz de dizer isso? precisa fazer esse arrodeio todo e tal, não? Dos dois lados. Gostaria de fazer só uma observação. Essa guerra é... Lá vem. Lá vem. Agora, agora, vai. a Rússia, a Ucrânia, tem motivos de ser um país contra outro. Mas a guerra de Israel não é um país contra outro. Israel não está lutando contra o país nenhum. Ele está lutando. Agora, o senhor falou uma verdade. Israel está praticando um genocídio. Um país que é uma potência militar contra os palestinos. Contra os palestinos. Mulheres, crianças estão sendo assassinadas. um genocídio está em andamento. Não é... Vejamos. O que se fala aqui não é em relação a, digamos, o que aconteceu no ano passado e, portanto, a reação de Israel, etc. Não. Já tem um ano em que mulheres e crianças, pessoas feridas, hospitais, jornalistas, tudo sob a justificativa de que para combater o Ramais. Morre uma criança Ramais. E agora, a mesma desculpa esfarrapada para fazer o que está fazendo lá no Líbano. Pior, agora, o senhor Severino Celestino vai justificar. Ele vai dar uma justificativa. Presta atenção. contra um grupo fundamentalista... Ele está lutando contra um grupo fundamentalista que não quer paz. Israel nunca ataca ninguém, se defende. Não estou dizendo que o estar vendo morte está correto, mas gostaria de lembrar a vocês que esse grupo aí, esses fundamentalistas, tanto de um lado quanto do outro, Hezbollah, Hamas, todos esses grupos que a gente conhece, eles têm um só objetivo, destruir Israel. É o primeiro estatuto dele, não querem paz. Porque nem os palestinos estão a favor dessa guerra. Nem os palestinos estão a favor dessa guerra. tem muito judeu que não está a favor disso que Israel está fazendo. Aliás, há muitos judeus que não são sionistas. Então, foi dito, ah, não, nós somos contra, mas é preciso entender que esse grupo, e aí, pode, a partir desse raciocínio, Israel tem carta branca para invadir qualquer lugar. E dizer, não, ó, tem um grupo aí que é contra a gente. E mata mulher, mata criança, mata jornalista, mata quem bem entender sobre essa justificativa. É errado, eles têm um só objetivo, destruir Israel. É o primeiro estatuto, eles não querem paz, porque nem os palestinos estão a favor dessa guerra, são as maiores vítimas, e eles são palestinos, mas não estão interessados em paz para a Palestina, o interesse deles é destruir Israel. E esse ponto, além de ser crucial, eu vejo o seguinte, Israel... presta a atenção agora. Presta atenção. ...está salvando o planeta. Crucial, eu vejo o seguinte, Israel está salvando o planeta, porque esse pessoal, se não fosse Israel, eles estavam destruindo os cristãos, porque eles de agora, eles têm ódio contra cristãos também. Então, é preciso que a gente ore, veja as coisas realmente como estão acontecendo, não está fácil. Israel, está salvando o planeta. Por quê? Porque esse pessoal tem ódio aos cristãos. Foi isso que eu ouvi, foi isso que vocês ouviram. essa confusão é a mesma que a gente vê por parte de evangélicos que entendem que Israel, de alguma forma, Jesus, misturando essas coisas, como se a religião de um com o outro desse certo mesmo. É a mesma confusão. Então, de agora, eles têm ódio contra os cristãos também. Então, é preciso que a gente ore, veja as coisas realmente como estão acontecendo, não está fácil, porque se Israel está praticamente sozinho nesse momento, o Ocidente e outros países estão querendo ficar contra, como se o culpado da guerra fosse Netanyahu. se ele não estivesse fazendo o que está fazendo, o que é que estaria acontecendo no planeta? As pessoas estão vendo a coisa hoje, olhe um pouquinho para trás, veja o que foi que começou tudo isso. Israel nunca buscou outra coisa, senão a paz. Israel não precisa da minha defesa, ele tem que... não precisa, mas o senhor faz. Não precisa, mas é o que está sendo feito nessas falas, a defesa. A justificativa para um genocídio, é isso que está sendo feito aqui nessas falas. Condições hoje de se defender, graças a Deus. Um genocídio em andamento, colocado dessa forma, graças a Deus. Israel nunca buscou outra coisa, senão a paz. Israel não precisa da minha defesa, ele tem condições hoje de se defender, graças a Deus, porque se ele não é a barreira que está sendo para o planeta, nós cristãos ocidentais e de outros países iríamos pagar também, muito caro, porque quem ficou estudar o objetivo desses grupos fundamentais, talista, vai ver, ele só tem o interesse, destruir Israel e depois destruir qualquer pessoa que não seja muçulmano, ou melhor, que não seja do islã. É essa questão que eu concordo com tudo que você disse, Álvaro. aqui há uma ideia embutida, está aqui embutida a ideia de que as religiões cristãs são os superiores, porque sem elas o mundo estaria perdido, sem as religiões cristãs o mundo não tem salvação, essa é a ideia essa é a ideia não há salvação possível no mundo para o mundo ou seja, para a humanidade sem as religiões cristãs atenção. Portanto, o cristianismo é entendido a partir do aspecto institucional. Voltemos. Já está perto do fim. É essa questão que eu concordo com tudo que você disse, Álvaro, mas eu estou falando aqui como observador externo, eu estou vendo uma coisa muito mais macroscópica do que uma coisa microscópica. Esse número são 390 mil mortes no trânsito. Um observador externo, ou seja, alguém que tem uma visão de conjunto que não está contaminado ideologicamente com nenhum viés. Não. Alguém que tem uma visão mais ampla ampla o bastante para falar essas barbaridades. Vamos lá. São 10 vezes mais do que já morreu aqui no Brasil. 390 mil pessoas morrem no trânsito por ano. Então, o que eu posso sugerir a vocês é que oremos pela paz no planeta. Porque, como bem você falou, nós temos que dotar pela nossa vida. Entre você morrer ou fugir de um bandido, você tem que escolher a opção de viver. Porque, se você se submeter, você está sendo suicida. Então, pronto. a partir desse raciocínio torpe, justifica-se um genocídio em andamento. Está justificado. Carta branca para os sionistas exterminarem os palestinos. Foi isso que foi colocado aqui. Carta branca, porque, afinal de contas, temos que nos defender. É bom pensar um pouquinho sobre isso. Eu sempre sou da paz. Sim, com certeza. Nós queremos a paz, não há dúvida disso. Mas, gente, é muito fácil a gente falar que eu também não gostaria do aborto, não gostaria das drogas, não gostaria da guerra, não gostaria de nada disso. Mas faz parte da nossa realidade humana. Faz parte, faz parte mesmo. Faz parte, o genocídio faz parte. Aceita que dói menos. Nós somos a favor da paz. paz que vem sendo buscada através do extermínio de pessoas inocentes, pessoas inocentes, mulheres, crianças, jornalistas, pessoas que não têm nada a ver. um genocídio em nome da paz. está lá, André Luiz, livro, libertação, temos também irmão Jacob, voltei, temos também Hermínio de Moura, diálogo com as sombras, e todos dizem a mesma coisa, 50% dos espíritos que vivem na Terra estão em estado de barbárie. É claro que não, são os cristãos, né? Olha aí. Há quem, por tudo que foi colocado aí, para quem é que vai essa peixe aí? Para quem será? Porque, se a humanidade está perdida com o desaparecimento das religiões cristãs, quem é que recebe a peixe aí de bárbaro? Então, hoje, 4 bilhões de espíritos aproximadamente encarnados estão em estado de barbárie. 4 bilhões. E é claro que, segundo essa visão, um genocídio em andamento não se configura barbárie. Porque a barreira ocidental, Severino Celestino se considera um ocidental, protegido por Israel contra a barbárie. Está vivendo na Idade Média. Não tem como a gente falar que a guerra vai acabar de repente. Eu gostaria. Nós podemos não se pacificar, nós podemos não alimentar todos esses conflitos, mas não alimentar pelo pensamento. Qual frase que eu citei, Fernando? O que você está falando? A gente citou tantas frases. eu não sei. É isso. É isso. Vou encerrar por aqui. eu não sei. É isso. Vamos lá.